Olá, meus amores! Meu nome é Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. Peço desculpas se esse vídeo não ficar tão bom, mas é porque é meu primeiro vídeo no canal, gente. Então, tem paciência comigo porque eu tô até sem saber me olhar, sabe? Não sei se eu não vou pra cá, vou lá. Enfim, primeiro eu vou me apresentar pra vocês. Meu nome é Fernanda, eu tenho 24 anos, moro no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Matão e sou maquiadora profissional estudante de arquitetura e urbanismo. Agora que vocês já me conhecem um pouquinho melhor, vamos então pro conteúdo do vídeo. Hoje o vídeo vai ser muito especial porque é um assunto que eu adoro, que é cabelos. Eu não poderia começar o meu canal de outra forma, a não ser com esse assunto, que eu sou completamente apaixonada. Vocês vão entender um pouquinho nesse vídeo como meu cabelo sai deste tamanho aqui pra este tamanho, que é o tamanho atual. Gente, é uma mega diferença e eu consegui esse resultado super rápido e vou dar todas as dicas aqui pra vocês. Vou colocar então aqui uma foto de como tudo começou. Sim, eu era lúia, mas assim, fora de farmácia mesmo. Pintava o meu cabelo com tinta, então eu não usava pó descolorante. O ano era menor, mas o resultado não era tão satisfatório, né? Ficava aquele louro meio anos 2000, sabe? Aí eu queria mudar o tomo. Uma colega de faculdade falou, não, eu tenho um cabeleireiro perfeito, que vai assim, te deixar com um louro incrível, é o rei das loiras. E aí passou o contato, ele era de outra cidade. Hoje em dia, fui lá, gastei assim, uma nota, gente. Fiquei oito horas no salão, a gente não fez nenhum teste de mecha. E como eu não entendia muito sobre cabelo, né? Pra mim tava tudo bem. Ele deixou um louro mega platinado. Ele foi esfumar a minha raiz e deixou a raiz preta, que é algo assim que eu já não gostei, porque deu um contraste muito alto. Já estranhei daí. E o meu cabelo, a minha raiz, é castanho claro. Hoje eu pinto o meu cabelo de preto azulado. Mas ó, aquela famosa frase, até aí tudo bem. Quando alguém fala até aí tudo bem, a gente sabe que vem depois bomba, né? A primeira vez que eu lavei fora do salão o meu cabelo, ele simplesmente derreteu. Eu não entendi ainda, na época, o que era um cabelo elástico. Eu só lembro que eu passei, assim, a mão no meu cabelo e a textura tava super diferente, sabe? Quem já teve cabelo elástico vai entender. Sequei meu cabelo e percebi que ele tava quebrando. Quebrando muito. Pesquisei várias receitinhas na internet. Eu já usei Glicopal Pet, óleo de coco, várias coisas. Pra ser sincera, o Glicopal Pet foi o que menos eu vi resultado. E eu achei que, assim, ia ser aquele boom. Mas hoje eu entendo que não é um produto específico pra cabelo, né? Então, realmente, a chance de dar certo é muito pequena. Eu mal penteava ele, porque a cada movimento que eu fazia com o pente, saía tufos, gente. Era desesperadora. Minha autoestima, assim, foi lá no pé. Ah, Fernanda, mas o que você fez pro seu cabelo se recuperar e ficar assim? Primeiro de tudo, cortei e escureci. Saí de foto aqui pra vocês verem. O dano que estava feito no cabelo era muito difícil de recuperar. O comprimento que vocês viram, que é o Chanel, eu não me gostei muito, tá, gente? Eu falei, meu Deus, eu quero meu cabelo logo de volta. Vou fazer de tudo. Então, um projeto rapunzel pro meu cabelo crescer novamente e ficar no comprimento que eu goste. O primeiro passo fundamental que você precisa entender antes de entrar nesse projeto rapunzel é que nós temos uma genética que determina o comprimento dos nossos fios. Tem a ver com a duração da fase anágena, enfim. Ele cresce até um certo tempo, depende de cada pessoa, e depois ele cai, tá, pra dar lugar aos novos fios. É basicamente isso, tá, gente? Não sou dermatologista, mas eu estudei um pouco sobre o assunto. Mas isso não quer dizer que você não possa acelerar esse processo se você tenha um ano de fase de crescimento capilar. Aí, nesse um ano, você vai acelerar e seu cabelo vai crescer o dobro do que geralmente cresceria. A primeira coisa que eu fiz foi fazer todos os exames com um médico especialista. Eu fiz com um dermato e eu fiz também com um endocrinologista pra ver se tinha alguma coisa desregulada. Não tinha nada desregulado. Na verdade, só tinha falta de vitamina D e a minha alimentação não era das melhores. O que a dermatologista receitou foi uma vitamina, que é a Fortalize Queira D. Eu tomei essa vitamina por volta de uns 3 meses, mais ou menos, e eu achei que melhorou muito. O crescimento do meu cabelo ficou acelerado. Lembrando a vocês que eu tô contando a minha experiência, é muito importante vocês consultarem o seu médico, tá? Então, tudo é a sua alimentação. A sua saúde, a sua pele, o seu cabelo, tudo vai depender da sua alimentação. Então, se você tá percebendo que o seu cabelo não tá com crescimento legal, primeiro você vai identificar se você tem algum problema de saúde, porque realmente pode ser algum problema. E se não for um problema hormonal, cuide da sua alimentação. É aquela frase mesmo. A gente é o que a gente come. Se a gente se alimenta bem, tudo vai fluir melhor. Uma dica, assim, que vai parecer muito óbvia ou boba pra vocês, mas que faz diferença é, beba muita água. A gente tem um cálculo ideal de água pra cada tipo de peso, enfim. Mas, resumindo, cada pessoa tem uma quantidade adequada de água pra tomar por dia. É importante tomar água, não só quando você estiver com sede. A água vai influenciar muito no seu cabelo. Sério, parece bobo, parece mentira, mas faça o teste e depois me como. A hidratação do cabelo, a hidratação da pele é outra coisa. Seu cabelo não está crescendo por queda ou quebra, pra você observar, se é quebra, você vai ver se não tem a raizinha do cabelo, sabe o bobo capilar? Se tiver essa raizinha, é porque você tá tendo queda capilar, porque tá caindo desde a raiz. Se não, se são pedaços de frio de cabelo, é porque você tá tendo quebra. Então, significa que seu cabelo tá danificado. É legal você apostar em produtos de reconstrução. Isso foi uma coisa que eu fiz que deu muita diferença no meu cabelo. Eu comecei a investir em produtos bons, sabe? Se seu cabelo está tendo quebra, significa que ele não está aguentando, ele tá rompendo. Você tá fazendo química excessiva. Tem químicas que não são compatíveis entre si, e aí você faz elas e pronto. Seu cabelo não aguenta, estoura e fica elástico. Aí pronto. Aí você tomou água à toa, aí você gastou na Sebastian Penetrate à toa também. Então, veja se as químicas que você está fazendo são compatíveis. Nosso cabelo tem muito atrito com o travesseiro, e essas fronhas um pouquinho mais grosseiras, elas acabam quebrando o cabelo, frisando ele. Então, faça o teste de dormir com uma fronha de cetim ou com uma touca de cetim. Cara, o cabelo acorda sem frizz nenhum, maravilhoso. Você vai perceber que diminui muito a quebra do cabelo também. Outra coisa, eu faço todos os dias o mesmo ritual de passar olhinho no cabelo e penteá-lo. Tem pessoas que acham que só tem que pentear o cabelo quando você lava. Mas não, gente. É importante você desembaraçar os seus fios. Claro que com muita gentileza, muito cuidado. A Tangle Teaser é uma escova maravilhosa. Mas se você não quiser investir na Tangle Teaser, tem aquelas escovas raquetes que também funcionam super bem. Já ouvi em muitos lugares que quanto menos você lavar o seu cabelo, melhor. Mas não é bem assim. Pra questão do crescimento, a sua raiz não pode estar obstruída. Tá? Então tem que estar sempre limpa pro seu cabelo poder crescer muito mais saudável. Você tem que sair lavando o cabelo que nem uma louca desesperada? Não, gente. Você só precisa lavar quando você sentir que ele está começando a ficar sujo. Por exemplo, lava um dia sim, um dia não. Não precisa lavar todos os dias. Mas não deixa o cabelo ficar aquela crosta de tão duro, gente. Pelo amor de Deus. E isso faz muito mal pro seu couro cabeludo. Inclusive, eu vi uma dor patologista postando os fungos que isso pode gerar no seu cabelo. Então, não. Eu preciso cortar as pontinhas todo mês do meu cabelo? Não, gente. Isso é mito. Porque o cabelo não cresce de fora pra dentro. E sim o contrário. Cresce de dentro pra fora. Então se você quer manter um cabelo longo, não vai adiantar. Seu cabelo cresce um centímetro e meio por mês. E você vai lá todo mês e corta um centímetro. Não desacelere seu processo. A ideia aqui é acelerar. Então, o que você vai fazer é cortar. Quando você sentir a real necessidade. Tipo, aquela ponta tá muito feia. Eu preciso dar um jeito nela. Aí sim você vai cortar a ponta do seu cabelo. Caso contrário, não. Você vai hidratando, fazendo reconstrução. Pra ela ficar sempre mais bonita. Evite progressiva. Porque progressiva vai afinando as suas pontas, tá? Essas foram as principais dicas que me ajudaram muito a chegar no comprimento que eu estou hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Realmente foram experiências pessoais minhas. Que se eu tivesse feito isso desde sempre. Tenho certeza que meu cabelo estaria maior em menos tempo. Esse vídeo foi pra ajudar vocês. Que assim como eu adoro um cabelo longo, gente. Eu sou apaixonada por cabelo longo. É meu primeiro vídeo no canal. Então assim, eu peço que se você gostou desse tema. Se você gosta desse estilo de vídeo. Se inscreve aqui no canal, por favor. Me segue lá no Instagram. Que eu posto vários tutoriais de maquiagem. Porque eu sou maquiadora profissional, como eu falei pra vocês. Então eu sempre dou dicas de maquiagem. Vou trazer também tutoriais aqui pro YouTube, tá? Então não deixa de se inscrever aqui no YouTube. Me segue lá no Instagram. E dá um like aqui pra mim. Pra entender que você tá gostando desse tipo de vídeo. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até mais.